Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, 2019 está chegando ao fim e nessa época do ano a gente sempre começa a ter aqueles grandes eventos de premiações. Que a gente vai começar a conhecer os melhores jogos do ano, os melhores multiplayer, melhores jogos de história, melhores indies, multiplayer, esportes. Mano, tem uma infinidade aí de categorias que eles dão premiação no mundo gamer. E quando a gente fala de eventos a gente sempre lembra do The Game Awards, mas também tem o Golden Joystick Awards. O The Game Awards acontece em dezembro e o Golden Joystick Awards aconteceu agora em novembro nos últimos dias. E é exatamente disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Galera, quem fala com vocês é o White e hoje vamos falar sobre os vencedores do Golden Joystick Awards. Quero debater com vocês sobre indicados, vencedores e dar a minha opinião, se eu concordo ou não. E a gente vai debatendo aí nos comentários sobre esses resultados, beleza? Lembrando que se você for novo aqui no canal já vou te convidar a se inscrever nele, ativar o sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo gamer. E também saber a nossa opinião sobre jogos, beleza? Eu tô aqui com a lista de vencedores e eu quero começar pela categoria de jogo mais esperado pelos gamers. Lembrando que o Golden Joystick Awards é votado pelo público gamer. Então qualquer um podia votar no seu jogo preferido. Não é questão de jornalista, não é questão de críticos, tá? Quem vota é o público. Então o jogo mais esperado pelo público, o vencedor foi Cyberpunk 2077. Eu acho que todo mundo esperava já isso, porque é um dos jogos que tá sendo mais falado. Eu tô muito ansioso por ele. E olha que ele competiu com muito jogo foda. Olha só, Watch Dogs Legion, The Last of Us Part 2, Marvel's Avengers, Halo Infinity, Final Fantasy VII Remake, Elden Ring, Dying Light 2, Doom Eternal e Animal Crossing. Então tipo, tem muito jogo aqui, acho que 90% dos jogos que eu falei aqui eu tô interessado em jogar. Mas o Cyberpunk da CD Projekt é o jogo, é o supremo, tá ligado? O hype tá gigantesco, a ansiedade tá a mil pra chegada do jogo em 2020. Depois a gente passa pra categoria de melhor estúdio do ano. E o vencedor foi a Epic Games. Mas, olha, sinceramente eu não concordo muito com essa decisão, não por ser a Epic Games. Porque, cara, o trabalho que eles fazem com o Fortnite é simplesmente sensacional, velho. Os caras conseguem manter esse jogo em alta o tempo todo. Mas, quem tava concorrendo com eles era a Capcom também. E na minha opinião a Capcom merecia esse prêmio de melhor estúdio do ano, porque os caras conseguiram fazer dois jogos incríveis esse ano. O Resident Evil 2 Remake e o Devil May Cry 5. E pra mim, é um dos concorrentes aí a jogo do ano no The Game Awards no fim do ano, velho. Porque a Capcom andou muito bem neles. Então, apesar da Epic Games ter tido aí sim uma boa parcela aí de sucesso no Fortnite, pra mim a Capcom merecia um pouco mais. Passando agora pra melhor jogo e esporte do ano, o prêmio ficou com o Fortnite. Eu não acompanho muito essa questão de competitivos. Um dos indicados é o Dota 2, é o que eu mais acompanho. Mas eu sei que o Fortnite vem crescendo muito nessa questão de esportes. A Epic Games tá investindo muito em campeonatos. Então eu acho que foi justo o Fortnite ter vencido. Depois a gente passa pra categoria de melhor storytelling, o melhor jogo de história. E o vencedor foi Days Gone. Eu joguei o game no Playstation 4, joguei Days Gone e eu curti a história do jogo. Ele não é um jogo perfeito. Em questão de gameplay ele tem vários problemas, mas na questão de história eu gostei muito. Ele competiu também com o Metro Exodus, que é outro jogo que eu acho que também merecia por causa da história, velho. É um dos melhores jogos do ano também, o Metro Exodus. Depois a gente passa pra categoria de melhor jogo multiplayer. E o vencedor foi Apex Legends da Respawn, né. Cara, mano, esse jogo é sensacional. É um dos melhores Battle Royales que tem na atualidade. Sinceramente, é o jogo que eu mais tô viciado ultimamente. Eu jogo todos os dias, horas e horas. Eu considero o Apex Legends o primeiro e maior acerto da EA Games em 2019. Inclusive lançou agora o Star Wars Jedi Fallen Order. A análise deve sair nos próximos dias. Mais um jogo da EA aí que promete ser um ótimo jogo. Eu e o Lion a gente já tá jogando e a gente traz análise nos próximos dias. Mas o Apex Legends em questão de multiplayer, pra mim, é o acerto da Respawn e da EA Games. Porque o jogo é muito bom e viciante. Depois a gente teve o prêmio de melhor expansão, que ficou pro GTA Online com a DLC do Cassino. Era uma DLC que tava todo mundo esperando. Sinceramente, a fanbase de GTA é gigantesca. Então, por ser uma votação de público, com certeza ela saiu na frente aí com muitos votos. Depois a gente tem a categoria de melhor design visual, cara. E esse prêmio ficou pra Devil May Cry 5. O jogo, sim, é muito lindo. Mano, na moral, Devil May Cry 5 foi um trabalho incrível da Capcom. Voltou com tudo à série. Tem outros jogos aqui que competiram com ele, tipo o Kingdom Hearts 3, que eu também acho muito bonito. Mano, você bota do lado a animação do jogo, o jogo é simplesmente incrível, véi. Kingdom Hearts 3 é um dos melhores jogos também. Mas Devil May Cry 5 mereceu, com certeza. Depois a gente teve o prêmio de melhor jogo indie. E ficou pra Outer Wilds. Que foi um dos jogos que teve muita polêmica. A gente até fez vídeo aqui na central falando sobre a polêmica da Epic Games que rolou com ele. Mas uma coisa que eu estranhei nessa lista é que o jogo My Friend Pedro, da Devolver, não tá aqui. E foi um dos melhores jogos indies que eu joguei esse ano. Esquisito não tá aqui. Será que eles não consideraram como indie? Eu esperava que estivesse aqui na lista e eu achei que ia ser um dos vencedores. Depois a gente teve a premiação de melhor áudio, que ficou como vencedor Resident Evil 2 Remake. E cara, simplesmente escolha acertadíssima. O áudio do jogo é sensacional. A gente tem uma pegada ali de terror, né? Lógico. Então o som do jogo é muito importante. E a Capcom mandou muito bem Resident Evil. Esse prêmio aqui foi totalmente acertado. Depois a gente teve também a premiação de jogo que ainda continua sendo muito jogado. E a premiação ficou como vencedor para Minecraft, cara. O Minecraft é um monstro, né? Revolucionou a indústria de games. Mas não tem nem como questionar esse resultado aqui. Minecraft é um monstro. Depois a gente teve o melhor jogo VR. E o prêmio ficou para Beat Saber, cara. Inclusive, Beat Saber é um dos jogos que me faz querer muito ter um VR. Eu até fui pesquisar o preço de um. E cara, custa muito caro. E eu só queria comprar o VR basicamente para jogar esse jogo. Que é tipo o Guitar Hero com um sabre de luz, mano. É sensacional. É muito foda. Então eu já pensei em comprar um VR para isso. Então eu acho que é totalmente acertada essa decisão aqui. Beat Saber é um dos melhores jogos VR que tem. A gente também teve o prêmio de jogo mais inovador do ano. E foi para House House, que é a desenvolvedora que fez o jogo do Ganso, velho. Sabe o jogo do Ganso que a gente mostrou aqui para vocês? Que você tem que ficar enchendo o saco dos humanos com o Ganso, roubando fruta, roubando para fazer piquenique. Mano, o jogo é sensacional. Eu acho que foi totalmente acertado esse prêmio. E agora a gente vem para os prêmios importantes. Os mais importantes que são os jogos do ano. Eles fizeram separado por consoles. Então o melhor jogo do ano da Nintendo, eles deram o prêmio para Super Smash Bros. Ultimate. E o Super Smash Bros. lançou em 2018, mas foi em dezembro de 2018. Então acho que é por isso que entrou esse ano ainda na premiação. Cara, Super Smash, jogo sensacional. Não tem nem o que discutir. Um dos blockbusters aí da Nintendo. Esse ano eu curti também muito o Astral Chain, que é o jogo da Platinum Games. Eu acho que se eu fosse votar, eu daria o prêmio para o Astral Chain. Porque eu não sou muito jogador de Smash. No meu gosto pessoal, o Astral Chain vale bastante. Para a Xbox One, o jogo do ano ficou sendo como vencedor Gear 5. E eu acho que não tem escolha melhor, velho. Gear 5 foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. A gameplay é brutal. É um dos melhores jogos de tiro que tem. Vale muito a pena se você não jogou, cara. Pega aí o Game Pass. O Game Pass está em promoção agora. Está R$1,00, três meses de Game Pass, velho. Dá para jogar no PC, dá para jogar no console. Então, mano, vale muito a pena jogar Gears. Sim. O melhor jogo do ano do Playstation ficou para Days Gone. Eu acho que o Death Stranding que saiu agora não entrou na lista, né? Porque estava muito em cima. Então eles não devem ter colocado lá como indicação. Então o melhor jogo ficou sendo o Days Gone. E eu concordo totalmente. Para mim, Days Gone é o melhor jogo do Playstation esse ano. A história dele é muito boa, apesar de ter alguns problemas. Mas é totalmente recomendável também você jogar Days Gone, velho. O jogo do ano do PC ficou para World of Warcraft Classic. Essa atualização do WoW, velho. Quando foi lançada, fez muito barulho. A galera das antigas voltou a jogar World of Warcraft. Então, totalmente acertada essa decisão aqui também. Da galera na votação. Galera, a gente também teve a premiação de melhor jogo mobile do ano. E se você pensava que Call of Duty Mobile, que foi um super sucesso, venceu. Você está enganado. O vencedor foi o BTS World. Que é aquele grupo de cantores de K-pop. É isso. Eu não sei o que falar sobre isso. Porque eu nem sabia que existia esse jogo. Mas ele foi o vencedor. Talvez a galera trollou e votou nisso aqui como trollagem, velho. Não é possível. E agora a gente chegou no prêmio mais importante, né? Que é o jogo do ano geral, velho. De tudo. E o melhor jogo do ano votado pelo público gamer foi Resident Evil 2 Remake. Mano, esse jogo foi sensacional. A Capcom acertou demais. Apesar de a gente ter tido outros jogos muito bons esse ano. Como, por exemplo, o Sekiro Shadows Die Twice da From Software. A gente teve o Devil May Cry 5, que também foi da Capcom. Teve também o Astral Chain, que eu curti demais de jogar. Tem também o jogo da Square Enix, o Kingdom Hearts 3. Que pra mim é um dos melhores jogos do ano também. Mas o Resident Evil 2 Remake merece com certeza esse prêmio, velho. Os caras fizeram um jogo incrível. Um remake digno do Resident Evil 2. E a gente também teve a escolha de jogo do ano pelos críticos. Tudo que eu falei até agora era escolha do público. Só que os críticos do Golden Joystick Awards escolhem o melhor jogo do ano pra eles também. E a escolha deles foi Control. Eu, sinceramente, não sei da onde eles tiraram que Control é o melhor jogo do ano. Sinceramente, na minha opinião, tem jogos muito melhores. Resident Evil 2 Remake, Kingdom Hearts, Astral Chain, Devil May Cry 5. O Control tem uma jogabilidade muito interessante. Tinha um potencial. Mas o jogo chegou com muitos problemas técnicos. Sinceramente, eu não concordo com essa escolha. Eu fico com a escolha do público, que é Resident Evil 2 Remake. Bom, galera, então, esses são todos os vencedores do Golden Joystick Awards. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com a votação. Se vocês concordam com os vencedores. Agora, vamos esperar vir o The Game Awards em dezembro. Pra saber quais são os outros vencedores nessa outra premiação. Mas comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o White. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui na central. Se você for novo e gostou do vídeo. A gente posta dois vídeos por dia. Um a meio dia, um a sete da noite. Então, se inscreva, ative o sininho. E a gente se vê em breve. Beleza? Galera, tô indo nessa então. Valeu, fui. Tchau, tchau.